Para beber, meus amigos solteiros, dano africano Não quer agenar, não quer agenar, não quer agenar Não quer agenar, não quer agenar Joga a mãozinha pra cima pra cantar comigo essa daqui, ó E aí, o pescador que não pega nada aqui, filho E aí, o pescador que não pega, põe, põe, põe Canta, põe, põe